Bem-vindo a mais um vídeo do canal 01TI, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o Linux Mint 20.1 Beta. Ele é um Linux Mint que está para ser lançado oficialmente agora, antes do dia 24 desse mês. Então, eu vou mostrar algumas novidades que ele já está trazendo, como o Hipnotics, para você conseguir marcar algumas coisas ali como favorito, e o Web App. Já deixa seu like, se inscreva no canal, então vamos lá assistir o vídeo e conferir as novidades. Vou dar então uma olhada nas novidades do nosso Linux Mint 20.1 Beta. Vamos lá, vamos em preferência. Vamos aqui, informações do sistema. O Linux Mint 20.1 Cinnamon, ele já vem com o Cinnamon 4.8, o kernel é esse aqui, 5.4, e o restante aqui é o meu hardware que eu estou utilizando. Vou abrir aqui o terminal, name-r, e aqui, kernel 5.4. Agora vamos dar uma olhada aqui, em uma das novidades que tem aqui nesse Linux Mint 20.1, que é aplicativos web. O que é isso aqui? Isso aqui é o seguinte, você pode vir aqui, adicionar, você dá um nome, por exemplo, 0.1 Ti, vamos vir aqui, vamos abrir o navegador, vamos digitar aqui, youtube.br, É só um exemplo, tá? Pode fazer isso aqui com qualquer coisa. Vou procurar aqui o canal, 0.1 Ti. Vou procurar aqui, e aqui, ó. Op, posso fechar. Aí eu vou vir aqui, ó, endereço, eu vou colar. Será que é isso aqui? Toda vez que eu abrir esse aplicativo, ele já vai cair no meu canal. Então você pode fazer isso aqui com o site, com o blog, com o que você quiser. Aqui é a categoria que eu quero, tá? Vou deixar internet mesmo. E o navegador que vai abrir, e essa outra opção, essa eu quero deixar na barra de navegação. Eu só vou deixar nessa daqui mesmo, na categoria. Vou dar um ok, ó. Tá vendo, ó, ele criou aqui, pra mim. Vou fechar. E agora se eu vier aqui, ó, em internet, tá aqui. O 0.1 Ti. Então, ó, eu tô aqui em internet, e ele tá aqui pra mim, ó. 0.1 Ti. Então se eu clicar nele, ele já vai me abrir aqui, ó, o Firefox. Como um aplicativo, e dentro do meu canal, ó. E tá aqui. Mas tá vendo, ó, que ele abre diferente, ó. Tá vendo? Ó, navegador, entendeu? Tá vendo? Ó, tá vendo? Ele abre sem essa outra parte aqui, ó. Ele abre como um aplicativo mesmo, tá? Bem bacana isso aqui, gostei bastante. Uma função legal. Vou fechar aqui. Vamos lá. Então temos aqui uma outra opção, mais uma outra novidade. Que é aqui, ó, em multimídia. Que é esse Hipnotics. O que que é isso aqui? Isso aqui é um IPTV livre, tá? Então eu tenho aqui, ó, canais de TV, canais de filmes e canais de séries. Tá? Aqui são todos livres. Não é de nenhuma operadora. É tudo canais aí que estão já transmitindo pela internet, ó. Vamos clicar aqui. E aí você pode escolher o país que você quiser assistir aqui uma TV, tá? Vou colocar aqui, ó, Estados Unidos. Ó, todos esses canais aqui. Todos esses canais aqui liberados, ó. Ó, tá vendo? Aí. Mas, né, como ainda acho que é a versão beta, eles dão essas travadinhas, assim, de não querer fechar. Ó, vou abrir esse outro aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Vou nesse outro país aqui, Austrália. É, ele ainda está, ó. Vou tentar abrir de novo. Tá dando essa travadinha aí. Ó, é Austrália, né? Vamos ver o que tem de bom aqui. Não sei. Vou nesse aqui. E aí você vai poder conhecer aí canais do mundo inteiro, né? Bacana. Muito legal, ó. Vou fechar aqui. E esse... Deixa eu ir lá de novo. E esse aqui é o Hypnotes. Aqui, Movies, eu não tenho nada. E aqui, Séries, eu não tenho nada. Deixa eu ver. Ó, Rede. E aí. Nessa outra opção aqui também não tem nada. Eu acho que depois ele vai... Aqui, ó. Cheira. Aqui eu tenho como adicionar canais, né? Se eu souber de algum outro canal, por exemplo, aqui do Brasil, ou alguma outra opção aí, eu consigo adicionar por aqui. Eu acredito que vai melhorar isso aqui, o software. Tá. E mais uma opção é essa aqui, ó. De você conseguir pegar uma pasta, por exemplo, aqui, ó. E colocar ela... A gente já conseguia fazer ela ficar fixa, né? Ó. Ela fica mais escura que o... Em negrito. Tá. E agora, a gente tem a opção de favoritar. A gente favorita ela aqui, ó. Favoritei aquela. Favoritei essa outra aqui, ó. Duas estão favoritas. Aí ela vai ficar com uma estrela aqui, ó. E eu consigo ter acesso, ó. Por exemplo, vamos lá. Vamos lá. Em um documento... Vou criar um documento, né? Teste. Vou salvar ele aqui, ok. E aí agora eu vou... E agora eu vou favoritar esse documento, tá? Ó. Favoritei. Aí vai ficar, ó. As faças que eu favoritei. E esse arquivo aqui. Aí se eu quiser vir aqui e já abrir. Ele já facilita aí o... O meu acesso a esse arquivo aqui. Tá? E depois se eu quiser vir aqui, ó. Remover dos favoritos. Só remover. E ele remove dali. Tá certo? De restante, ó. Ele vai vir com o... O LibreOffice mais atual. Tem os gráficos. Aí não tem mais, assim... Novidades, assim, de aplicativo. Aqui não tem, tá? E aí o que vai ter mais é atualização. Programas. Correções. Todas essas coisas aí normais de uma atualização de sistema. Então, pessoal. Era isso aí que eu tinha pra mostrar pra vocês. Vocês viram aí que esse Linux Mint 20.1 é a versão beta. Tem algumas coisas ainda que tá dando umas travadinhas ali, né? Mas acredito que na versão 1.1 esse problema vai ser resolvido. Deixa aí nos comentários quem fez a instalação. O que tá achando dessa versão. Ou se viu aí as novidades pelo vídeo. O que acharam dessas implementações aí do time do Linux Mint. Já deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.